Como chegar na van A frente está Presidente Prudente E agora nós vamos entrar à direita Sentido Raposo Tavares Aqui nós estamos no trevo Da Premix Você que está vindo de Epitácio Meseslau Mato Grosso Então você vai passar por aqui Pela Raposo Tavares SP270 Seguindo em frente vai São Paulo capital E para trás Mato Grosso Cuiabá Porto Velho Rio Branco Acre E aí Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Lembrando pessoal que passando aqui por Presidente Prudente A velocidade de radar é 90 km por hora E sempre tem viatura com radar por aqui Os policiais eles não dão mole não Respeite a velocidade aqui nesse pedaço Aí você vai pegar a saída 566 Avenida Coronel Marcondes e Avenida Brasil Vai virar a direita aqui E aí 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 Chegou aqui no escapamento Ipiranga Você vai virar à esquerda Na Avenida Coronel Soares Marcondes Então escapamento Ipiranga Opa Chegou uma van bem no momento Aí você vai virar Para a esquerda Obrigado senhor Boas vendas Quando você virar aqui A direita ali Você já vai ver a van do lado direito Só que aqui é contramão Então não pode Então você vai subir um pouco mais Aqui nós estamos na Avenida Coronel Soares Marcondes Quando você passar pela Honda Carros Você já vai virar à direita Aqui a rua termina Você vai dar uma leve Entradinha à direita E já entrar na esquerda na rua Marechal Cândido Rondon Já vira à primeira À direita E a van já está à esquerda O estacionamento é amplo Muitas vagas Ok pessoal Muito fácil chegar na van Curte o vídeo Se inscreve no canal Dá uma força para a gente Beleza? Fui!